As imagens mostram o carro branco estacionando. Minutos depois, um homem desce e verifica o veículo ao lado. Em seguida, com uma chave, ele consegue abrir o carro e leva vários objetos de dentro do automóvel. O vídeo foi registrado por esta câmera de segurança de uma empresa que fica aqui no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Acontecia um evento, uma competição de futebol para crianças. O Rodrigo era o organizador. E além deste carro, Rodrigo, que nós acompanhamos nas imagens, outros veículos também foram alvos dos bandidos. Foi, foi isso mesmo. Na verdade, a gente verificou que foram dois carros, logo abaixo, que haviam sido quebrados os vidros. E a gente, por conhecer muitas pessoas em volta, a gente veio pedir as imagens e conseguimos uma imagem. E, incrivelmente, a gente constatou que um carro que estava aqui acima também tinha sido roubado por causa dessa imagem. A gente nem tinha percebido que ele tinha sido roubado. E esse carro que a gente vê nas imagens, o que os bandidos levaram de dentro dele? Era um carro de um... O carro era de um professor que estava participando da competição. Ele me relatou que levou som, aparelhagem de DVD, aparelhagem de som praticamente toda, e alguns pertences pessoais que estavam dentro do carro. Quer dizer, muitas pessoas acompanhando esse torneio, muitos pais aqui presentes também, professores, e aí foram pegos de surpresa. Até a gente ficou um pouco assustado, né? Porque é um evento para crianças, né? Primeiro a gente forma cidadãos, para depois formar o atleta. E a gente ficou assustado com o instante de roubo. Foram praticamente quatro carros. E a gente, o mínimo que eu, como organizador, poderia fazer é tentar pegar os vídeos e passar para os proprietários do carro. Outros três carros estavam parados bem aqui. Dois deles foram alvos dos bandidos. Uma caminhonete e uma SW4. Todos tiveram os vidros quebrados, né? Isso. A primeiro momento, o que foi passado para a gente lá dentro do evento é que duas caminhonetes estavam com o vidro traseiro quebrado. A gente veio, analisou, olhou. Entramos até o local, voltamos até o local e conseguimos encontrar o dono e avisamos. O dono da SW4 falou que não tinha, nenhum pertence havia sido roubado. Apenas o estrago do vidro. A Datux, a gente tentou procurar o dono e a gente não conseguiu encontrar. A gente não sabe se aqui, estava aqui em volta, se estava participando do evento. Mas bagunçou totalmente o carro. A gente viu que estava totalmente bagunçado. E fica esse sentimento de revolta agora. É, fica ruim para a gente, né? A gente, como organizador do evento, a gente quer passar aquela tranquilidade para todo mundo. É um evento que traz, que reúne a família, né? Infelizmente acontece isso.